Sempre me confiei na roda de falsas amigas, e quando a conheci, a sorrida, quando não tinha mais nada a oferecer, aos que eu chamava de dúvida, ela era a minha única alternativa, cuidando pela mesma espaço, a mim dando como vícios, me prendendo mais e mais em mim, os que eu pensava, o mesmo que eu pensava, e quando será que vale? A família nunca soube ter um pai ou um homem, se alguém me ama, se é medo do nada, medo do norte, tem que estar vivo para o meu, eu estou morto há muito tempo, não me importa com o que eu, assim como não se importa comigo, a água é o único sentimento que existe em mim, nunca tive escolha, espero um dia poder fazer, eu espero o certo. O ser humano, acaba se tornando a própria arma contra si mesmo, através da guerra, faltando sofrimento. Deus criou todas as coisas, mas ao homem, foi concebido o poder da escolha, o direito certo e o errado. Deus já fez as suas escolhas. Para aqueles que estavam em trevas, uma grande luz brilhou. Deus já fez as suas escolhas. Deus já fez as suas escolhas. Deus já fez as suas escolhas. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!